aí galera acabando de subir um balão ao primeiro do dia e de manhã não teve aí é o primeirinho esperar subir um pouquinho mais eu já filmo de novo aí é show de bola em rapaziada de bola fica de olho e filha se não vai subir mais algum esperar a placa virar mais pra cá para ver o desenho top em pãozinho aí show de bola e aí e aí e aí e aí e aí Vai, tá perto? Aí, o balãozinho descendo aí, ó, oito metros aí, ó. Aí, o balãozinho, rapaziada, ó, tá indo aqui no quebrado. Estamos aí, né, atrás do balãozinho. Se inscreve no canal lá. A gente tava gravando. Atrás do balãozão aí, ó, chama. Aí, é um filme aqui, ó. Olha os caras, os caras estão atrás, os caras estão atrás. Estão atrás, estão atrás. Ô, vai cair aqui, vamos lá, vamos lá. Vai cair lá, vamos lá, bicho, vamos lá. Oi, tá aqui, cara. Não vai, veja pra você ver. Aí, caiu o balãozinho. Pra dizer que não é pá. Olha aí, ó. Tá aí, ó. É nosso. Amizadona tá em peso aí. Finalizando o vídeo aí. Obrigado aí por assistir o vídeo. Quem é novo no canal, se inscreva. Tamo junto. Ficando com essa finalzinha de tarde bela aí, ó. É isso aí, galera. Obrigado aí. Ruma 600 inscritos.